Música Em uma operação da Polícia Militar comandada pelo Capitão Marcones acabou conduzindo aqui para a Regional de Bacabal na tarde dessa quarta-feira o Edivaldo e também o menor conhecido como Vinicinho de acordo com informações, esses dois vêm botando terror aqui na cidade de Bacabal praticando aí vários assaltos inclusive o Edivaldo e também esse menor teria aí tomado a motocicleta de assalto de uma mulher ali no antigo campo de pouso por trás da creche Plim Plim também na manhã dessa quarta-feira eles foram capturados em uma operação realizada no centro da cidade no bairro Setúbal e também ali no Terra do Sol e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto e os detalhes você acompanha a partir de agora Música A informação é que os assaltantes que tomaram uma motocicleta de assalto de uma mulher, a Raíssa, ali próximo a creche Plim Plim foi detido aí pela equipe do Capitão Marconi, viu? Também o Oliveira aí na ocorrência e a nossa equipe acompanhando aqui tudo de perto a respeito desse trabalho da Polícia Militar e tá ali a motocicleta viu? Essa aqui é a motocicleta que foi apreendida e tá aqui os dois, rapaz o Vinicinho e o Cauã E aí, rapaz o que você tem de dizer desse assalto aí, Vinicinho? Diz que tu bota o terror aí na cidade Diz que tu não tá botando o terror aí, é? E tu, Cauã, quer falar uma coisa? A respeito desse assalto aí Diz que vocês não tá botando o terror aí vários assaltos É verdade isso aí? Olha só, outra menor de idade E a mulher lá que vocês assaltaram lá, hein? Quer falar alguma coisa? A mulher que vocês assaltaram lá, próxima Plim Plim Olha só os dois aí, viu, gente? Um menor de idade, que é o Vinicinho E o outro aí, né? O Cauã Maior de idade, viu? Essa aí É a motocicleta Vamos mostrar aqui a motocicleta Vamos andando aqui também, ó Vamos mostrar aqui O simulacro Crime E o simulacro que foi utilizado lá Simulacro com a camisa Foi esse simulacro que ele usou pra fazer o assalto, né? Correto, correto Tá aí, gente O simulacro aí, ó Entrando aqui Nós iremos mostrar agora aqui a motocicleta Que foi recuperada A motocicleta da Raíssa, né? Que foi tomada de assalto Na manhã dessa quarta-feira, viu? Ali por trás da creche Plim Plim No antigo campo de pouso Essa pop aí Que vocês estão acompanhando nas imagens, viu, gente? A polícia militar aí Recuperou essa motocicleta Em menos aí de 24 horas, né? A moto foi tomada de assalto Hoje pela manhã Por esses dois indivíduos Que vêm praticando vários assaltos Aqui em Bacabal Inclusive eles estavam ali Vamos andando agora ali Mostrar a motocicleta Que na qual Eles estavam, viu, gente? Que eles estavam nessa motocicleta Essa Titã Prata aqui E foi com essa moto aqui Que eles tomaram A pop de assalto Como vocês estão acompanhando, ó Inclusive foi divulgado também Dentro do nosso programa Hora D, viu? Que entramos em contato aí Com o comandante Do 15º Batalhão Major Berredo Ele que Acionou a equipe aí Do Capitão Marcones Pra poder aí Recuperar Essa motocicleta E nós iremos conversar agora aqui Com o Capitão Marcones Que vai dar mais informações Sobre esse assunto Assim que houve Esse delito A equipe do Tenente Marcelo Juntamente com o Cabo F. Oliveira Começaram a fazer incursões Em toda a cidade E através Dos policiais do 15º Batalhão Conseguimos ali Montar uma operação E fazer um cerco E Conseguimos aí O êxito De tirar dois assaltantes De circulação Cabe ressaltar Que o próprio Vinicinho Fez a narrativa Que no dia 5 Roubou uma motocicleta E relatou o nome Dos demais Comprador E atravessador Que são de outras cidades Cidade de Santo Inês E da cidade de Lago da Pedra A informação que esses dois Vêm botando terror Aqui na cidade de Bacabal Mas dessa vez Bateram de frente Com a sua guarnição Né Capitão Marcones Estamos fazendo um serviço Em prol da nossa sociedade Seguindo as diretrizes Do nosso comandante de área O Coronel Túlio Juntamente com o comandante Da unidade Major Berredo E hoje através Dos nossos policiais Que honram Aquilo E em que trabalham Conseguimos tirar Esses dois indivíduos De circulação Então como o senhor falou Que já tinha indivíduos Na cidade de Santo Inês Já pronto para comprar Essa de Lago da Pedra De outras cidades Quer dizer que já é Uma quadrilha Infelizmente Tem os compradores As pessoas Acham que Tudo é uma facilidade Porém Se essas motos Foram pegas Em posse deles Serão todos presos Foram capturados Em qual bairro Aqui em Bacabal Começou no Setúbal Também na região central E conseguimos aí Várias informações E as demais informações Que temos aqui A passar Serão repassadas A polícia judiciária Para ser tomada As providências cabíveis E está aqui rapaz As duas motocicletas A Titã Que os indivíduos Praticaram o assalto E a POP A motocicleta Da Raíssa Que foi recuperada Pela equipe Da polícia militar Na tarde Dessa quarta-feira E a nossa equipe Da TV Difusora Acompanhando tudo de perto Através aí De uma denúncia Que veio ao nosso programa Hora D Entrei em contato Com o comandante Do 15º Batalhão Major Berreto E os policiais Conseguiram capturar O menor Vinicinho E o Cauã Essa dupla Que vinha botando terror Aqui na cidade de Bacabal Vários assaltos Mas dessa vez A casa dos dois caíram E agora Irão ficar à disposição Do poder judiciário E a nossa equipe Da TV Difusora Como sempre Acompanhando tudo de perto Acompanhando tudo de perto Acompanhando tudo de perto Acompanhando tudo de perto Acompanhando tudo de perto